A renovação do John F. Kennedy Center, a ideia está para ir em torno e oficina que tem de haver com a ensinança, está vai quedar centralizado. Esse é o ajuda para separar algumas placas de rio, agora que está pagando rio em diferentes edificios, e eu quero dizer que essa é uma boa opção para respeitar a placas de rio, agora que vai centralizar todos os departamentos aqui. Mas, além disso, tem grande vantagem de fomentar todos os departamentos aqui e cooperar com os outros, agora que não vai em mesmo espaço, praticamente não vai obrigar a olhar outros todos os dias e trabalhar junto com os outros. Agora que falta de cooperação entre os departamentos, não é verdade, está atestando um certo desenvolvimento. Esse é o que eu quero fazer e não vai ter um melhor manejo para o que está a gerar no sistema de ensinança, com o que beneficia a nós muitos e nós jovens. Temos uma escariedade grande de maestros, não somente na rua, mas em todo o mundo está, na Holanda também, e nós estamos obrigados a tomar uma certa medida para responder a uma escariedade aqui. E nós temos um plano, em verdade, para nos estimular, para nos porraia maestros de nós mesmos. A pessoa não está por depender mais de maestros, não que também de Holanda, para ajudar nós. E, ademais, nós escorrem para ir para o sistema de SAM, Escola Urbana Multilingual, um apapelamento também da língua, do idioma de instrução de ensinança primária, que nós estamos por depender mais de maestros, não que também de Holanda, que nós mesmos, mas fomentar, criar os próprios maestros, não. E, seguro, nós temos diferentes projetos, não, e nós estamos querendo mais de maestros no nosso sistema de ensinança. Obrigado. Obrigado.